de coração aqui no Brasil são realizados no intervalo de até um mês. O Brasil conseguiu atingir uma velocidade importante, significativa, até comparativamente com outros países, na realização de transplantes. É uma referência mundial na realização de transplantes e também na concentração dessa fila, uma fila auditável, verificada, um sistema controlado, como eu disse, com uma base única no sistema único de saúde. E é importante que a gente aproveite esse momento para buscar informação, para trazer informação e buscar informação, informar amigos, informar nossos familiares e fazer a reflexão tão importante nesse momento sobre o ato de doar, de ser um doador, de informar ser um doador. E tão importante quanto tudo isso é falar pensando antes nas consequências, porque tem chegado um volume muito grande de mensagens de ouvintes com acusações muito graves e irresponsáveis sobre fura-fila nessa fila do SUS. Precisa ter muito cuidado. Se você tem uma denúncia, faça. Tem provas, documentos? Mande-as a quem de direito, a polícia, o Ministério Público, a Band News FM? Não tem? Não faça acusação irresponsável, porque isso tem de ter consequências. As pessoas não podem falar aquilo que não sabem com acusações irresponsáveis. Eu vou repetir aqui. Estou só aproveitando esse momento. Eu sei que a gente já falou disso mais cedo, mas como são muitas as mensagens dos nossos ouvintes, e eu não estou falando só de desconfiança em relação ao processo, não. Estou falando de pessoas que estão rejeitando fatos, rejeitando informação e com acusações muito graves que sejam provadas, se você tem essas provas e documentos. Do contrário, é vida que segue e buscar informação, que é o que a gente está fazendo aqui. Trazer informação e aproveitar o momento para a reflexão tão importante de se sensibilizar com as histórias. Não é só do Faustão, não, de todas as pessoas que estão nessas filas aguardando por um transplante. Se sensibilizar e dizer, eu sou um doador, eu quero ser um doador, eu quero ajudar o outro, porque é um ato para o outro. É um ato de amor e de pensar no coletivo, pensar coletivamente, né? E informar, porque é importante que você deixe isso registrado, informado para os seus familiares também, quando, eventualmente, numa morte, esses familiares terão de tomar uma decisão.